Bem pessoal, ontem eu fui chamado para ver esse trabalho aí, de vazamento na caixa d'água e estava molhando a casa aí do proprietário, então eu comecei a investigar e logo de cara já identifiquei o problema, olha aí, foi deixado aqui um lugar para colocar uma franja para ser um ladrão, como não foi colocado esse ladrão, o que acontece? Parece que a água era daqui, não é? Mas não é, ela ali de cima, como não foi colocado ladrão, colocaram uma sacolinha de plástico ali, a gente sabe que muitas vezes a nossa água não vem totalmente pura, vem sempre com sujeira e aí essa sujeira vai enroscando a boia e quando ela enche um pouquinho mais, caía por aqui, para isso que é sempre importante viu pessoal, quando você instalar uma caixa d'água, colocar um ladrão, tem que ter, porque senão pode estragar todos os seus móveis aí, num problema na boia, qual é a solução aqui, arrumar, fazer a regulagem da boia, para ela aí ó, fazer a regulagem da boia, já baixei um pouquinho do nível da água aqui para sair da altura do tanquinho lá né, do buraquinho lá, está vendo lá ó, estou esperando a água baixar, eu vou tirar esse plástico aqui para vocês verem que a altura tem que ficar e depois quando for instalado ladrão e a água vai sair lá para fora, sempre tem que ter pessoal, qualquer obstrução que tiver na boia, ela vai sair pelo ladrão e vai embora, olha aqui onde estava pingando ó, pingava tudo aqui, menos mal viu pessoal, quando é o problema na franja de baixo complica mais, mas aí, quando é nessa parte de cima, é mais tranquilo para arrumar tá, aí eu vou mostrar para vocês aqui que a altura que tem que ficar a água na hora que você colocar o ladrão, tá bom, aí a pessoa deixa bem rente ali e não é legal, porque qualquer coisinha já vai cair água para fora e a água caindo lá fora, você vai desperdiçar água, olha aí, fiz a regulagem da boia agora e eu vou mostrar para vocês onde vai ser colocado então a franja do outro lado pessoal, então esse detalhe é muito importante quando você for instalar o seu ladrão aí, está vendo ó, tem mais ou menos um dedo abaixo do nível do ladrão ali, está vendo ó, e aí instalando assim vai ficar bem legal, só colocar uma franja de 3 quartos aí e mandar água para fora, valeu, até o próximo vídeo, precisando de elétrica ou hidráulica, só chamar aí, valeu